Essa é a ConstruSat, que há mais de 14 anos atende você com sistemas de segurança e telecomunicações. Agora com essa novidade, um showroom novíssimo de automação residencial. Controle toda a sua casa, sistema de som, de vídeo, climatização, fechamento e abertura de persianas, iluminação, de tudo na palma da sua mão. Você pode controlar através de um iPad, do seu celular, muita novidade, aspiração central, tem de tudo, é de cair o queixo. Venha para a ConstruSat, na Avenida dos Estados, 2650B, com o fone 3367-1134.